Oi galera, pra quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu tenho um Instagram onde eu falo sobre organização em idiomas e eu sou de língua e estou aprendendo mais dois idiomas, então basicamente uma poliglota. E eu estudo francês e coreano. Funcionando os confins da internet, eu enchei esse site que chama Preply, e não é público, poderia ser. E nesse site, o que acontece? Nesse site tem vários e vários professores de vários e vários países ensinando diversas línguas por um preço muito acessível. Vou pôr aqui pra vocês. É tipo, absurdo, é tipo, 12 reais uma aula de mandarim, umas coisas assim. E aí eu queria fazer o teste, então eu marquei uma aula de coreano hoje e uma aula de francês, e eu vou gravar esse vídeo mostrando pra vocês como vai ser esses dois idiomas e falar minhas views sobre a plataforma e sobre os professores dela. Então vamos lá. A minha primeira aula foi aula de coreano, então eu lavei meu gosto, né, aquele skincare básico pra você não parecer um zumbi na aula. Tomei um cafezinho, porque eu sou brasileira, e também, né, separei meus materiais. Esse é o meu caderno de coreano, ele é muito bom, porque ele é quase coladinho assim, e ajuda você a escrever. Então, esse é o site, eu vou alugar aqui. Eu vou ter que admitir que eu gosto muito da plataforma deles, tipo, até agora, né. É, então fica tipo, as aulas que vocês têm aqui. Se você clica em calendário, né, se você marca mais aulas, vai aparecer. Então, por exemplo, aqui tá aparecendo. E pelo que eu entendi, esse tem como se fosse um zoom, que também é só deles. Eu acredito que o que vale tanto pra ir dando prep, ele é por causa do preço. E por causa daquela experiência que a gente tem de ficar uma hora com o nativo, ou aprendendo aquele idioma. Que é algo que a gente normalmente não faz, né. Se você é poliglata, você me entende muito bem que você não treina com o nativo. Então, eu mostrei aquela experiência de aprender uma hora, qualquer... Aquela pessoa, né, filtrando e falando, cara, isso não tá bom, isso tá bom. Então, é uma experiência muito rica, por um preço muito barato, que às vezes é muito dinheiro pra alguém. Essa parte do próprio recoletar o mundo, e você ter essa oportunidade de estudar com alguém na GIL, muito boa. Eu tô esperando ela entrar, mas, gente, eu acho que você consegue anotar as coisas aqui dentro da plataforma. Muito legal. Eu peguei meu caderno pra mostrar pra vocês. Porque, assim, gente, eu não sei escrever em coreano, né. Mas eu tenho muita dificuldade, etc. Então, ela me ajudou pra caramba. Tipo, assim, a gente sentou, eu falei que eu sabia o Hangul. Eu falava bem, eu entendo bem. Só que escrever não é comigo, eu não sei formular a frase. E aí, a gente começou a formular a frase. Tipo, a aula inteira, a gente foi formulando a frase. Ela foi usando o texto, um livro que é a potente coreano. Ela me passou o PDF, a plataforma permite isso. E a gente tava fazendo os exercícios. E eu escrevi muito. Gente, eu nunca escrevi tanto coreano na minha vida. Tipo, essa frase, assim, pra mim, já é uma vitória. Entendeu? A gente tem que reconhecer nossas pequenas conquistas. Bom, sobre a plataforma em si, eu gostei muito. Eu tenho como o professor fazer um keyboard. Então, por exemplo, se o professor tem um tablet, etc. Ele consegue escrever. Aí, tem alguns professores que eu sei que usam quadros. Também, ela começou a escrever. Ela conseguia escrever me mandando. Então, por exemplo, ai, eu não sei escrever isso. Não sei falar isso. Consegue mandar no chat. O próprio Preply tem um negócio que rasteia o quanto você fala. E rastreia algumas palavras. Tipo, bizarro. Muito bom. E... Enfim, eu gostei muito da plataforma. Eu gostei muito da professora. Se vocês quiserem olhar na minha professora, me mandem lá no Instagram. Que eu mando o link pra vocês. Eu vou deixar aqui também um link que eu consegui de 70% de desconto na primeira aula. Porque, assim, estou indicando a Preply. Não, já estou indicando a Preply. Vou ter minha aula de francês. Vou dar o review pra vocês. Mas, assim, a minha experiência, a minha primeira experiência foi muito boa. A primeira impressão foi muito boa. Gostei muito como eles vão fazer determinadas metas. Então, até quando eu quero chegar no A2, A1? E tem como se fosse um material de flashcards dentro da plataforma. E isso é, tipo, muito legal. Então, aí chegou o dia da aula de francês. Foi aquele belíssimo dia que eu acordei o quê? Doente. Mas falei, não, agora eu vou gravar. Tava jururu, que nem esse cachorro. Jururu, que nem Marie. Bom, aí eu falei assim, não vou tomar forças e vou continuar. Aí eu peguei, loguei na aula direitinho. Usei minha luzinha nova. E terminou que a professora era incrível. Ela era muito boa. Adotei minhas coisinhas na luz. A professora de francês também foi muito boa, né? Porque agora eu tenho um quadro. Gente, eu comprei esse quadro, né? E aí ele veio a costezinha, mas assim, o problema é que eu não tenho onde colocar. Eu não tenho imã dele ter que comprar aqui, porque ele tem a cor de. Mas, beleza. O único problema é que a professora deu uma queda de conexão nela no meio da aula, assim. É, não no meio da aula. Acho que eu tava uns 15 minutos pra acabar. E ela acabou não voltando. Aí eu até mandei uma mensagem. Gente, posso ter problema de conexão? Não julgo, gente. Por quê? Porque eu também tenho. E isso, ela foi muito paciente. Foi muito legal. E ela não usou a plataforma do Preply. Dessa vez, ela usou o que é de instabilidade. Então, ela usou o áudio do Preply. E o é magro. Tipo, por exemplo. Eu vou dar uma track scrollando. Tem, tipo, aulas muito baratas, sabe? Aulas com professores que têm notas boas. E é, tipo, barato. Comparado, se você for pegar pra fazer aqui. Que é, tipo, sei lá, 100 reais a hora. Você consegue fazer por 50. Você consegue fazer por 40. E tem umas aulas que você consegue fazer por menos, né? Em resumo, é isso. Eu gostei do Preply. Eu achei ele um aplicativo bom. É, eu vou continuar fazendo aulas de coreano. Porque a minha aula foi muito boa. E aí, se vocês gostaram da review, deixem um comentário. Deixa aquele like. E, deixa eu verificar o link de 70% de desconto. Se vocês quiserem usar. Deixa aí aqui no like. E comentem atrás se vocês gostam desse tipo de vídeo. Pra poder fazer mais.